Entre a gravidez e o Ronald tinha dois anos e meio, então foi três anos e pouquinho. Porque eu queria me dedicar ao Ronald em tempo integral. Eu tinha esse tempo, eu queria amamentar, eu queria ser mãe, eu tinha essa possibilidade, porque não precisava trabalhar. Então eu quis realmente... E olha, eu voltei a jogar também, culpa do Ronaldo, porque ele falou, você gosta tanto... Ele insistia? Ele sempre foi uma pessoa que sempre apoiou as pessoas a crescerem ao lado dele. Ele não é aquela pessoa que quer alguém acomodado. Ele quer que a pessoa cresça. E também não é uma obrigação, mas ele sabia o quanto era importante para mim jogar futebol. Então ele me incentivou demais a voltar a jogar, a ser comentarista, já que eu gosto tanto de falar. E aí eu acabei indo para esse time, eu falei, pô, mas eu não quero entrar como sou tua esposa, não. Porque a primeira coisa que fazem quando me dão as camisas é dar uma nove. Eu falei, não, não sou atacante. Eu falei, não sou atacante. Eu falei, não sou atacante. Eu falei, não sou atacante.